Rapaziada, é o seguinte, eu quero o Ralandinho Tots, e não, Tots não, peraí, já comecei errado, Ralandinho Tots, conseguimos Messi, conseguimos Éder Militão, Van Dijk, Modric, conseguimos inclusive o Ronaldinho Gaúcho, o Aikon Tots, mas agora falta o Ralandinho, também conseguimos já o Benzema, que é muito bravo, vou começar aqui com o Bajo, tá, e vamos ver se a gente consegue hoje o homem, tá, será que vai vir? Será que vai vir o Ralandinho? Já deixa o like, e outra coisa importante e legal, hoje temos live 6 horas da tarde jogando FIFA Mobile, tá, inclusive eu vou aproveitar e vou deixar o link pra você baixar o FIFA Mobile aqui na descrição, já baixa aí pra você acompanhar a live, e mano, vai ser aqui no canal mesmo, vou pegar esse Fekir aqui que é a menção honrosa do Tots, e a gente vai ver o evento do Tots todo aí no FIFA Mobile, então fica super ligado, tá, link aqui ó, na descrição pra você baixar, já começar a jogar também, E aí na live a gente vai conversando, vai jogando junto, vai ser bem legal, 6 horas hoje, quero ver todo mundo aqui em peso, beleza? Volante, rapaziada, eu tô sentindo que... Tá rolando aqui uma pressão interna na minha cabeça, pra montar outro time já, porque, hum, tá ligado? Hum, tá legal isso, hum, tá legal, vamos lá, zagueiro, temos o Virit, ah, o Lúcio é apelão, eu gosto do Lúcio, vai Bom, a zaga que promete, começamos com o Lúcio, 90, ó, o Gavard, Thiago Silva, Thiago Silva, zaga brasileira, brabíssima, pô, na direita, Hakimi, poderia ser o Tote dele, né, vamos pegar o Walker então, vai que aparece o Tote dele, e na esquerda poderia ser Cancelo Tote, não veio Cancelo Tote, mas temos o Ismaeli, o Cancelo ganhou o Tote? Ah não, é o Theo Hernandes, eu tô maluco, o Cancelo, na verdade, ele mudou de time, foi pro Bayern de Munique, né, vamos pegar o Brasileiro aqui, e no gol, fechamos com quem? Hum, o La Chodimos, até que é interessante, mas eu gosto desse aqui, é o Henderson, mano, por incrível que pareça, eu gosto do Henderson, essa cartinha dele eu acho meio bugadinha, ó, precisamos de volantes, precisamos de atacante, é muita coisa, eu não sei se vai rolar esse time aqui, mas é o que eu falei pra vocês, qualquer coisa a gente monta outro, não tem problema, e eu quero muito o Ralandinho, Tote, é Tote, 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 a gente quer o Ralandinho Tote, o Pedro Porro foi pro Tottenham na vida real, acabou mudando de time, né, opa, temos mais uma cartinha aqui que eu não costumo tirar, acho que nem tirei ainda, menção rosa do Tote, é o Colibali, e cara, esse Colibali eu acho que é melhor que o Thiago Silva, tá, porque ele tem mais ritmo, tem mais overall, empata, não, ganhei tudo, agora que eu vi, ganhei em defesa e ganhei em físico, monstro, e olha que o Thiago Silva é monstro, né, inclusive eles são parceiros de time, inclusive o Chelsea contratou gente pra caramba, né, vocês viram, gente, o Chelsea saiu contratando, né, foi assim, ó, dinheiro, dinheiro, me dá jogador, eu pego dinheiro, absurdo, o novo dono do Chelsea chegou botando a grana lá na mesa mesmo, trazendo todo mundo, Eusébio, interessante, interessante, dá até pra encaixar ele aqui no ataque, né, depois a gente vê o que a gente faz com o Eusébio, se a gente continuar com esse time, Uh, o pai sempre aparece, não tem jeito, né, Pelé, Pelé e Eusébio, mas não tá vindo os caras que eu quero, mano, não tá vindo os brabíssimos que eu quero, né, traz o Ralandinho, nossa senhora, mais um aqui brabíssimo, Cruyff, dá pra fazer uma trinca ali maravilhosa, né, um quarteto na verdade, é, eu acho que a gente vai ir pro outro time, mano, deixa eu botar o Theo aqui, eu prefiro o Theo Hernandes, Apesar de ter quatro icons, e tem um sonaldinho aqui maravilhoso, a gente vai montar um outro time, a não ser que aparecesse agora o Ralandinho, o Totti, aí, mano, eu ia sair correndo aqui, ia ficar felizão, mas vamos lá, vamos pro segundo time. Ah, agora o homem vem, ok, ok, justo, justo, não veio o homem, mas veio outro homem, Pelé, agora veio o Mestot, tentei puxar o Mestot pra gente, imagina, Mestot, Pelé e o Vini Jr, menção honrosa do Totti, ia ser um trio perfeito, cara, mas não foi o início aqui dos sonhos, não, tirando o Pelézinho, hum, botar o Bellerand, vai, queria o Bellerand, Totti, queria, mas aquele também é bom, aqui esquece, não, o Fabinho é bom, pô, Fabinho, carequinha ali, mano, aquela careca ali, brilha na meiuca, e esse Casemiro é brabíssimo, né, já joguei com ele, achei ele bom demais, inclusive, vou botar ele e não o De Bruyne. Opa, temos zagueiros excelentes, vou pegar o Moore aqui, que é mais rápido que o Nesta, vou comprar mais um zagueiro então bom, que pembê. E na direita, agora vem o Hakimi Totti pra gente? Não tem jeito, o homem não aparece pra mim, mas na esquerda pode vir o Theo Hernandes, hein, também não. Bom, Alexandro, pra fechar o time titular, temos, temos, temos o Schmeichel, beleza, né, poderia vir um Totti agora no banco de reserva, é sonhar muito, tem o Dudu aqui, mas eu já falei pra vocês que eu não pego, são dois goleiros ídolos que eu não gosto, né, o Campos e o Dudu aqui, não tem jeito de eu gostar dos homens, tem o trauma deles, cara, já fizeram muita cagada aqui no nosso time, essa é a mais pura verdade. Ô Viedo, vai pro time titular, cara, não é possível que não vai vir um Tottizinho aqui, mano, ai, bom, melhor que o Kipembe, né, entrosamento chora, mas a gente ganha jogador. Cadê os homens, cadê os caras, não é possível, cadê, todo mundo quer ver Totti, traz o Messi então. Não é que trouxe um Icon Totti, mas aquele elepo, esse é difícil, tá, esse é difícil aparecer, que isso, Fabinho perdeu a vaga. Interessante isso aqui, hein, interessante isso aqui, hein. Será que vai rolar agora mais Totti, gente? Ó, um ponta direita lá ia fechar com chave de ouro. Nossa, o banco agora ficou ruim, mano. Cara, ficou interessante, eu gostei do Tottizinho do Maquilalê, pô. Meu pai, o Vini Júnior, eu não tinha tirado ele ainda, pô, eu não tinha tirado ele ainda. É como se fosse o Totti dele, é uma menção honrosa, né, eu votei pra ele ganhar a cartinha Totti, inclusive eu postei no meu Instagram e até aqui no YouTube Shorts também, hein, eu votei nele, ele não ganhou, mas ele ganhou uma menção honrosa e a gente vai testar o homem, tá. Ah, sai fora, tu vai perder a vaga agora, toma. Hum, gente, só falta um ponta direita, mano, só um ponta direita pra gente ser feliz. Não é possível que não vai vir, tá. Ponta direita, ponta direita, vai, mano, ponta direita. Um ponta direita, e aí? Não, um ponta direita é bom, pô. Tem que ser um cara bom. Cadê o Messi? Ah, a gente vai sobrar um ponta direita, velho, não é possível, mano. Vai, um ponta direita, por favor. Caramba, mano, três jogadores bons e não vem um ponta direita. Deixa eu ver, o Golitão é bom que ele faz todas as funções, né, do meio ali, meio campo central, meio campo ofensivo, ataque e SA. Pires joga de ponta esquerda, mas a gente já tem lá o nosso grande Vini Jr. E tem o Van der Sarra também, que seria bem interessante, mas... É, o Van der Sarra seria bom, mas o que eu tô pensando em fazer, né, fazer a loucura aqui, velho. Pegar o Golitão, botar ele de SA e botar o Pelé na ponta direita. Já que a gente não tem ponta direita, vamos ter que fazer isso. Não tem muito pra onde correr. E aí, o goleiro, a gente confia no Schumacher lá embaixo. Vou fazer isso, vou fazer isso. A gente deixa o Golitão no banco, começa com o Pelé titular, depois faz a troca no início da partida e bota o Golitão no meio campo, quer dizer, na ponta, e aí a gente traz o nosso grande Pelé pra ponta, né. E o Pelé sempre aparecendo, destruindo aqui, o que é ótimo. É, rapaziada, temos praticamente o Vini Jr. Totti. Vamos considerar ele Totti. O homem apareceu, tá, e olha, 99 cravado em ritmo, né, aceleração e pique 99, coisa linda. Finalização 86, condução dele é destaque também, e outra, né, 5 de fintas. Brabo, brabo demais. Ah, dá pra usar o Hernandes na ponta direita também se eu querer velocidade, né. Vamos pegar um treinador que ajuda a gente. Ó, vai ser o Zinlinski. Argentino e agora o resumo. Sonhei com o Haaland Totti? Sonhei, mas tiramos do Vini Jr. Menção honrosa do Totti, eu tô felizão. É o Totti do Vini Jr., a gente vai testar ele agora. Não esqueçam da nossa live, 6 horas hoje, tá. O cara tem o Debruninho, o Totti, tem o Pelé, tem o Ronaldinho, o Gaúcho vai com o Totti, o Hakimi Totti, que timão, velho. É, a gente vai ter que apelar e já botar o Golitão, não dá pra brincar muito não. Pelé, faz a boa pra gente, por favor. Jogue muito, a gente precisa de você. E o Golit vai lá. Rapaz, o Ronaldinho e o Haaland Totti aqui já, ó. Boa. O meu Vini Jr. aqui, mano. Deve correr muito essa cartinha dele. Já escapou bem. Ia mandar um 3, ele descantei. Já temos o Golitão na área, hein. Ele vai aqui, ó. Ele vai... O homem é bravo. Nossa, merecia, mano. Que sacanagem. Mas perigoso. Uma giradinha, tem um milhão de jogadores aqui. O cara foi onde tinha mais gente. Melhor pra mim, né. O Golitão agora brincou legal. Pena que a bola escapou dele. Na verdade, perdeu na velocidade. Nossa, de novo. Maquilho ali aqui, ó. Vai, 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 Vini Jr. Isso. Isso, Vini Jr. Nossa, pênalti. Que isso, Vini Jr. já detonando. Vamos lá, vamos pro pênalti. Vamos lá, voltante. Toma, 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 filho. É o Pelé, é o Pelé. Não tem jeito. Não tem jeito, é o Pelé. De novo Vini Jr., hein. Caramba, mano. Meteu na frente. Se deixar, ele vai embora. Tiago Silva ali foi bem. Aí, passou essa bola. Caramba, mano. O zagueiro ali saiu mal. Boa jogada. Pelé girou, cruzou. Quem vai? Ai, não chegou. Pelézinho. Boa, Pelézinho. Ah, ai, merecia, mano. Merecia o gol, vai, na moral. Jogadaça, hein. Olha o Pelé. Ai, o bulletão me desarmou. Tá de sacanagem, cara. Opa. Acertado. Vini Jr. Vai, Vini Jr. Brabo, 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 Vini Jr. Tote. Que isso, mano. Vinícius Jr. Tote, o homem, é brabo. Olha aí, ó. Tinha desarmado. Ainda bem que o Júlio acabou. Tinha desarmado. A bola voltou para o pé dele, mano. Ó, de novo, ó. Já brincando aqui, vai ficar difícil para ele. No 2 e ali é o Hakim Tote também. Boa, Pelé. Boa, Pelé. Boa, Pelé. Boa, Pelé. Boa, Pelé. Que isso? Meu Deus do céu, olha o que o Pelé fez, mano. Não, esse aí era para desistir agora. Cara, essa era para desistir agora, mano. Cara, mano, Pelé deitou e rolou. Que isso, mano. O Pelé deitou e rolou. O cara vai vir para cima. Boa, na frente. Aí fez, né. Aí foi lá e fez. Lança seguinte, né. O Fifinha foi lá e deu um golzinho para ele, velho. Inacreditável. O que o Pelé fez ainda? Merecer por 2. Lá vai ele. Lá vai ele. Caramba, mano. Quase que a gente consegue ganhar. Ai, aí saiu do plano 1. A gente não pode fazer isso não, pô. Marcou mal. Ai, a gente vai tomar mais um. Perdeu, velho. Que isso? Fazer uma substituição aqui de emergência. Que eu não pensei que poderia fazer. Vamos botar o Hernandes na lateral esquerda. Isso mesmo. Você vê, né. Estava 3x0. Ele não estava jogando nada. Depois que eu faço o terceiro gol. Ele faz um gol logo em seguida. E agora ele teve uma chance de ouro. Ele ia ficar 3x2. Provavelmente ele ia empatar o jogo, né. Tipo, do nada a minha defesa desencaixa. Ganha campo. Tem gente pro passe. Olha o Pelé de novo entrando. Maquelele. Ai, quase. Faz gol. Posicionou mal. A zaga tomou. É uma boa chance agora. Chance de ouro dele, hein. Tribou bem. Trocou no Pelé. Hum, 4x2. Vamos que tem jogo. Fica ligado. Ô, Pelé. Pelé tá jogando muito como sempre. Pelé, não tem jeito. Não tem jeito. Bola procura o homem. Boa jogadinha. Casemiro. Tocou bem. Olha o chute. Quase, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Driblou. Ah, deixa eu continuar. 5x2, cara. Testamos o Vini Jr. Toc. Vou fazer assim porque ele não é Toc, né. Ele é menção honrosa do Toc. Mas não tem jeito. Sempre quem brilha é o Pelé. Que é o apelão. Bom, rapaziada. Com esse time aqui, então, terminamos. Falta ainda a Ralandinho e o Toc, né. Neymar e o Cinturão também. Vamos continuar caçado. Tamo junto e até o próximo vídeo.